Como ter um glow up ainda em 2023, só que de um jeito diferente do que você tá acostumada a ver. Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 4 pilares que me fizeram ter um glow up desde 2021 até aqui. Antes eu era uma pessoa muito deprimida, ansiosa, sem autoestima e sem saber o que fazer da minha vida, com uma rotina terrível. E agora eu sou uma pessoa produtiva, já entendi o meu propósito, tenho autoestima, me cuido, vivo uma rotina maravilhosa de produtividade, de entender os meus objetivos e enfim. E eu quero que você também tenha esse glow up, só que ainda em 2023, você não precisa esperar o próximo ano pra você começar a sua transformação. Pra quem não sabe o que significa glow up, é como se fosse uma evolução, usam essa palavra pra coisas mais estéticas. Então, por exemplo, quando você não tá tão bonita e aí você fica bonita, aí você teve um glow up. Então chega de enrolação, vamos começar logo os pilares que eu tenho pra te contar nesse vídeo. O primeiro pilar é o seu propósito. Se você não sabe o porquê você tá na Terra, o porquê que você existe, você não vai conseguir ter um glow up. Porque você pode até tentar todas as outras coisas e viver uma vida superficial. Mas se você não entende o porquê de fato você existe, provavelmente você não vai conseguir levar isso pra frente a longo prazo. Quando eu entendi o meu propósito, eu entendi quem eu sou em Deus, entendi que o Senhor tinha um plano pra minha vida e eu descobri qual era esse plano, a minha vida mudou completamente e eu acredito que a sua também vai mudar quando você encontrar o Senhor e entender o seu propósito. O segundo pilar é planejamento e organização. E sim, eles andam juntos. Planejar é você pegar o tempo que você tem e gerenciar esse tempo da melhor forma possível pra que você coloque tarefas ali que fazem sentido na sua rotina. E não, ser produtivo não é ser uma pessoa ocupada. Não é ter um checklist gigantesco de coisas. Não, ser produtiva é fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Então às vezes o seu checklist vai ter 5 coisinhas só e às vezes vai ter 20 tarefas. E aí a gente destrincha isso pra conseguir lidar melhor com o dia. Isso é planejamento e existe uma forma certa de fazer um planejamento. E por que a organização anda junto com esse tópico? Porque organizar, deixar o seu ambiente organizado, entender onde tá cada coisa, te ajuda a não se perder facilmente ali no meio da rotina e também achar suas coisas com facilidade, reduzir o estresse, enfim. Então manter em ordem as coisas sempre vai andar junto com o planejamento, porque o planejamento é organizar o que tá na sua cabeça. E a organização é organizar o que tá fora da sua cabeça. O terceiro pilar é o autocuidado e o descanso. O descanso tá dentro de autocuidado, mas eu quis enfatizar o descanso porque é muito importante você ter momentos de pausa. Tem pessoas que não colocam momentos de pausa na rotina, não priorizam isso durante a rotina e acaba ficando sobrecarregada. E não, eu não tô falando pra você que você tem que tirar duas horas do seu dia, até porque eu acho que nem todo mundo tem duas horas de um dia pra poder ficar descansando, fazendo nada. Descansar é importante pra que você recarregue pra continuar o dia, pra continuar a semana. E o autocuidado é a parte onde a gente vai cuidar de nós, né? Então você vai cuidar da sua mente, do seu corpo, do seu coração, alimentar o seu espírito. E precisamos manter o tempo do Espírito Santo em ordem, bem cuidado. Então o Senhor, eu acredito sim que o Senhor é um Deus de beleza, de organização. Então você estar arrumada, você cuidar de você, não só a parte estética, a parte mental, a parte da saúde mental, né? Saúde física, é muito importante. Você tá glorificando o Senhor através do seu corpo também. E o quarto pilar pra você ter um glow-up, ainda em 2023, é a constância em cada um dos hábitos. Você precisa manter constância nos seus hábitos. Então tudo isso que eu falei anteriormente demanda hábitos. E cada um desses hábitos, eles precisam que você seja constante pra que você realmente veja os resultados daquilo que você tá plantando. Tá, Ghena, mas aí como eu faço pra aprender cada uma dessas coisas? Como eu faço pra poder pegar tudo que você me falou nesse vídeo e realmente colocar em prática na minha rotina? Eu quero te fazer um convite pra participar do método Rotina Produtiva e Plena, que é um método que eu criei com várias aulas sobre cada um desses pilares. Então se você quer aprender como inserir o autocuidado na vida real, como planejar, gerenciar o seu tempo de forma correta, por onde começar uma organização do ambiente, como inserir isso também no seu planejamento diariamente. Como lidar com dias ruins, né? Procrastinação, falta de autoestima, imprevistos, tudo isso eu falo lá dentro do método Rotina Produtiva e Plena. Nós já tivemos duas turmas do RPP e a segunda turma foi incrível. Eu tenho aí alguns depoimentos pra botar aqui na tela pra vocês verem. Então foi incrível essa jornada e você não pode ficar fora dessa jornada. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a lista de espera da próxima turma pra você participar. E pra fazer o seu cadastro é muito simples, é só você entrar aqui embaixo no link da descrição e preencher com as suas informações. E é isso, eu te vejo na próxima turma. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal, me seguir nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo, e tem link na descrição também. Então é isso, um beijo. Até o próximo vídeo!